E você vai ver na edição de hoje, a gente vai falar do adolescente que foi arrastado por quase meio quilômetro, arrastado por uma mula. Isso aconteceu no Vale do Aço e o jovem ficou bastante ferido. No Vale do Jequitionha, a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de armas e entorpecentes e também outros materiais. Vamos falar da campanha do comércio, a Black Friday. Está chegando, mas consumidores devem ter atenção para não cair em golpes. O quarto e último lira de Ipatinga apresenta aumento dos casos de arboviroses. Essas e outras notícias você acompanha agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record